Oi, meu nome é Cíntia Nicolau e hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-canudo reutilizável bem prático. Vamos lá? Você vai precisar de uma agulha 3,5, tesoura e um fio Duna na cor da sua preferência, o que você preferir. A gente vai iniciar com oito correntinhas. A gente vai fazer a base do nosso porta-canudo. Feito isso, a gente vai continuar com o ponto baixo por todo esse cordãozinho de correntinhas. E vai ficar assim. Agora, a gente vai subir três correntinhas, vai virar o trabalho e a gente vai fazer ponto alto sobre esses pontinhos baixos aqui da carreira anterior. Terminando aqui essa parte, vai subir de novo três correntinhas, vira o trabalho e segue com ponto alto. Mais uma vez, a gente vai subir três correntinhas e seguir da mesma forma. A gente vai fazer esse processo por 54 carreiras. Bom, a gente vai seguir dessa forma. Ponto alto, três correntinhas, vira o trabalho, ponto alto até dar 54 carreiras. Aqui, eu já tenho uma amostrinha pronta. Aqui não tem 54 carreiras, mas é só uma amostra, mas é pra vocês verem como vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim, abertinho. Vai ficar assim. O que a gente vai fazer? Você vai usar o canudo como guia pra você poder fechar. Aqui não vai fechar totalmente, porque não tenho tanto de carreiras que eu disse no início do vídeo, que são 54. Então, a gente vai usar a agulha como se fosse o canudo. Então, você vai posicionar, vai fechar ela bonitinha aqui. E você vai ver que ela vai fechar. Fechando assim, já é o porta-canudo pronto. Mais ou menos assim. Então, você já tem uma referência de como vai ficar. Com as 54 carreiras, ainda vai ficar mais duas carreirinhas a mais. Aqui tem uma, aqui vai ficar duas a mais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar. A gente tira. A gente pode usar dois marcadores pra fechar nessa parte aqui, ó. Na hora de costurar. Vai ficar assim. Você pode testar, pôr o canudo de volta aqui pra ver se ele vai fechar direitinho. Tá certo. Aqui eu vou até mostrar ele aberto como vai ficar. Então, fiz a tira de 54 carreiras. Ela vai ficar bem grandona. Aí, eu dobrei. E eu ponho o canudo aqui. Então, ele vai ficar certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar toda essa volta. Vai arrematar e vai costurar essa parte aqui. Como a gente vai fazer? A gente só vai seguir com o ponto baixíssimo. A gente pega aqui no meinho do ponto alto, na lateral. Puxa e faz um ponto baixíssimo. Segue na outra parte aqui, ó. Nessa parte entre os dois pontos altos. E faz mais um ponto baixíssimo. E a gente vai seguindo dessa forma. Até esse finalzinho aqui. Bom, chegando no finalzinho. Às vezes, ele vai ficar assim, meio dobradinho, mas não tem problema. Em borcado, não tem problema nenhum. Chegando aqui no final. Faz o último pontinho. Puxa no ponto baixíssimo. Dá uma outra laçadinha. E arremata. Tá feito. O que a gente vai fazer agora é o botãozinho aqui do nosso porta-canudo. Você deixa reservada essa parte e a gente vai fazer. Pra fazer o botãozinho é bem simples. A gente vai fazer um laço mágico. Vamos fazer oito pontos baixos nesse laço mágico. Feito os oito pontos baixos, você vai puxar aqui o laço mágico e fechar. Deixar ele bem fechadinho. A gente vai fechar aqui. E a gente vai fazer oito pontos baixos de novo, mas pegando aqui na alcinha de trás. Prontinho. O nosso botãozinho ficou assim. Aí é só dar um nozinho, uma laçadinha e cortar o fio. E aqui, essa parte de cima, a gente vai passar aqui pra trás. E vai ficar assim. Então, o que a gente vai fazer agora é pôr esse botãozinho aqui. Então, aqui no tamanho padrão que a gente pede, de cinquenta e quatro carreiras, a gente vai pôr o botãozinho aqui, não na primeira, nem na segunda, nem na terceira, na quarta carreira aqui. Partindo aqui de cima. Vou só contar aqui uma. Quando você fechar, quando estiver fechadinho, você vai contar. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto... Na quarta carreira de ponto alto, você vai pôr o nosso botãozinho, pra ele ficar bem certinho aqui. Então, é bem simples. A gente vai pegar o botãozinho, esses dois fiozinhos aqui pra trás. Você pode tirar o marcador. Então, aqui eu vou posicionar nessa parte aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui. Aqui é só vir com a agulha e ir puxando esse fio aqui por trás. de um lado e aqui pro outro. Não tem o lugar certo. Então, você vai vendo os pontos altos, vai vendo a alcinha e vai puxando entre elas. A alcinha do ponto alto. vai ficar assim. Então, só dá um nozinho. E aqui é só você esconder. Eu vou cortar pra ficar mais prático, mas é só você esconder. Uma outra opção, se você quiser algo mais prático, é fazer esse botãozinho, cortar os dois fiozinhos atrás e você pode usar cola. Essa cola de silicone da Círculo que ela fixa bem e não sai. Essa aqui foi colada com cola. Então, ela ficou bem bem firminzinha. Mas você tem essas duas opções. Ou com cola ou amarrando aqui no finalzinho escondendo o fio. Bom, feito isso a gente vai voltar pra esse lado aqui que tá aberto e a gente vai costurar da mesma forma que a gente costurou aqui. Com ponto baixíssimo até essa parte aqui. Bom, a gente costurou daqui até aqui. A gente vai seguir até o meinho aqui pra fazer a argolinha pra fechar o nosso botãozinho. Então, é só seguir com ponto baixíssimo. chegando aqui até a... você fez ponto baixíssimo daqui de baixo passou aqui pelo cantinho e fez aqui até esse segundo ponto ponto alto aqui, ó. Aí, aqui a gente vai fazer a argolinha aqui pra essa... pra esse botãozinho. a gente vai fazer treze pontos... treze... treze correntinhas. Feito as doze você vai pular duas dois pontos altos um ponto baixíssimo e você vai testar pra ver se ele fechou. Fechou? Deu certo. Então, você volta e segue com ponto baixíssimo até essa quiminha aqui. Feito isso a gente faz uma laçada ponta fio e agora a gente vai esconder esses fios excedentes. Aí, você pode ou esconder com uma agulha mais fina ou com uma agulha de tapeçaria. Aí, é só passar por entre os pontos passa aqui e botar por trás e é só cortar. Então, você vai fazer esse processo com todos os fiozinhos excedentes. Bom, então, tá pronto o nosso porta canudo. Ficou aqui bonitinho, fechadinho. Esse pouquinho menor, esse maior, mas esse aqui serviu mais como uma amostrinha. mas também serve como um porta-agulha. Bem legal. Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você fizer esse projetinho, não deixa de marcar com a hashtag SempreCírculo e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!